Que a gente comprasse amor, eu juro que compraria O amor de uma pessoa por quem choro noite e dia Mas dinheiro não resolve a minha grande agonia Quem eu quero a meu lado é meu caso complicado Ai, ai, tô chamado sem quantia A sorte brinca comigo, vejam só que é ironia Se eu falar em dinheiro vou me lascar numa fria Seu ouro gato e fazenda lhe garante amor do meu Ele é de família móvel e não depende do meu cobre Ai, ai, tô chamado sem quantia Ter o seu corpo e meus braços era tudo o que eu queria Para guiar os teus passos e ter sua companhia Mas vejo que não tem base tudo o que eu pretendia Eu amo qualquer tanto, não lhe esqueço eu garanto Canta, ai, ai, tô chamado sem quantia